questão 1 da seção 1.1 do capítulo 1 se f de x é igual a x mais raiz de 2 menos x e g de u é igual a u mais raiz quadrada de 2 menos u então se isso então é verdadeiro que f é igual a g então vamos verificar se essas duas funções são iguais a condição para ser iguais é que o domínio sejam iguais entre si então domínio de f seja igual ao domínio de g e para todo x pertencente ao domínio de f f de x seja igual a g de x essa segunda condição diz respeito à relação entre a forma do mapeamento entre um elemento do domínio e o correspondente no contra domínio aqui só está pedindo para verificar em relação ao domínio de f porque se a primeira condição for satisfeita significa que verificando para todo x do domínio de f também vai ser um x que vai estar no domínio de g e a forma de ler esses símbolos aqui é para todo x pertencente ao domínio de f que é um conjunto f de x é igual a f de g f de x é igual a g de x então tenho que verificar isso aqui primeiro eu tenho que verificar essa primeira né determinar cada domínio de f de x e de g de u para verificar se eles são iguais a forma de determinar um domínio o domínio tem que ser o mais amplo possível já que aqui não tem nenhuma restrição então geralmente mais amplo é o do números reais aqui nessa nesse nível que a gente está trabalhando no começo do livro de cálculo um existem outros domínios maiores mas não é tema aqui dessa desse livro então eu vou fazer da seguinte forma eu começo com o conjunto dos números reais menos menos as limitações devido às condições de existência então eu tenho que olhar para cada função e ver se tem alguma coisa que limite a condição de existência da função em determinada toda parte do domínio dos números reais então tem que fazer essa subtração aqui por esse conjunto e agora para eu saber qual é esse conjunto aqui que tem as limitações devido às condições de existência eu olho para a função e vejo se tem alguma coisa que pode dar problema aqui tem uma raiz quadrada e a raiz quadrada de a não existe e para todo a menor do que zero então sendo a menor do que zero isso daqui não existe então eu vou fazer da seguinte forma e aqui onde eu tenho a na função a condição é 2 menos x eu tô trabalhando primeiro na de f então se o a tem que ser menor do que zero 2 menos x tem que ser menor do que zero e tem que ser menor para que não exista é isso que eu estou trabalhando aqui não existe a raiz quadrada de a para todo a menor do que zero daqui para cá eu somo x em ambos os lados dessa equação e fico com 2 menor do que x essa é uma condição para não existir essa raiz quadrada isso daqui eu posso escrever de forma equivalente como x maior do que 2 se 2 é menor do que x eu reescrevo x maior do que 2 ou eu posso colocar no intervalo também que x pertence ao intervalo aberto aqui no 2 quando tem um coxete para fora e aberto no mais infinito o mais infinito e o menos infinito sempre vão ser abertos não dá para fechar aqui né quando a gente limitar o intervalo e tiver infinito então eu já sei que o x pertencendo a esse intervalo aqui e não e não vai existir a raiz quadrada de a sendo a 2 menos x bom então e o 2 como eu quis tá aberto o 2 ainda vale então posso colocar o 2 aqui na e na função vai ficar 2 menos 2 que dá 0 raiz quadrada de 0 existe então é só para 2 ou mais agora que eu sei qual é esse conjunto que tem um x que faz com que não exista então é uma limitação a condição de existência então eu pego o conjunto dos números reais essa operação aqui ó os reais menos essa limitação eu pego os conjuntos números reais que é aberto desde menos infinito até mais infinito menos aí eu retiro esse intervalo aqui aberto no 2 até mais infinito isso resulta em aberto desde menos infinito até o 2 aqui tá incluindo 2 colchete para dentro porque o 2 como eu mostrei ainda funciona na raiz quadrada e eu tirei aqui o intervalo aberto então o limite que ficou aqui a limitação do intervalo extremo é o intervalo fechado agora sim eu já encontrei o domínio de f eu vou agora procurar o domínio de g então eu faço a mesma coisa com os números reais menos as limitações devido às condições de existência acontece que é a mesma condição que existe aqui no f é a que tem no g que é a raiz quadrada então aqui eu já fiz uma análise apesar de que eu fiz com x e agora aqui é com u mas é a mesma coisa então vai dar o mesmo intervalo e quando eu fizer essa operação aqui o conjunto dos números reais menos esse intervalo problemático vai sobrar aqui o domínio de g que é o mesmo então domínio de f é igual ao domínio de g então já vi a primeira condição e agora eu preciso da segunda para verificar a segunda eu preciso da relação entre cada elemento do domínio e o elemento no contradomínio então eu vou comparar as relações agora f de x igual a x mais raiz de 2 menos x eu vou fazer uma substituição aqui trocando x por r apenas para ficar fácil de comparar então aqui ficou f de r igual a r mais raiz de 2 menos r e aqui eu fiz a mesma coisa no g troquei por r e ficou g de r igual a r mais raiz quadrada de 2 menos r portanto a relação a forma como são relacionados os elementos do contradomínio são as mesmas f de x igual a g de x isso que eu escrevi aqui aqui eu não estou falando da função como um todo não estou falando do domínio e do contradomínio só da relação disso dessa igualdade que eu acabei de obter e da igualdade entre os domínios vem que para todo x pertencente ao domínio de f essa igualdade é válida f de x igual a g de x e da mesma forma para todo x pertencente ao domínio de g porque domínio de f é igual ao domínio de g então como foi satisfeita essa condição aqui né e essa logo é verdadeiro que f igual a g então essa foi a forma para verificar que f igual a g que isso é verdadeiro e isso completa a questão então